Bom, turma, passado aí o tempo, tá aqui o nosso bolo. Agora nós vamos desenformar. Vamos ver se eu consigo desenformar isso aqui. Eu já passei a faca aqui, ó, em volta pra soltar. Dei uma sacudida nele aqui. Agora a gente precisa só, ó, pote o bolo aqui em cima. Na realidade a gente não faz isso não, pera aí. Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Desenformando, como é que eu vou fazer? Desenformando o bolo. Pera aí. Pera aí, só um minutinho que eu já volto. Então, aqui. É aqui. Aí vamos desenformar o nosso bolo. As mãos estão limpas, lavadas, tá? A gente vira. E... Voilá! O bolo! O bolo está pronto. Tchau! Tchau!